A CIDADE NO BRASIL Olha, tem gente que tá bem carterizada aí Nossa, olha que brilheza, senhora, hein Que beleza e tudo Pessoal, eu vou pra lá, porque tem um pessoal lá Eu acho que vou comprar um carro, se vocês quiserem ouvir É só chegar lá, tá bom? E aí, mãe, vou lá, Fih Ô, Fih, que tá bonito Ah, que belezinha É educado, né, Fih? É educado, né, Fih? Agora, Fih, dá um sorriso pra moça, dá um sorriso, lá Ah, que belezura Que boniteza, hein Ah, que belezura Muito chique Fih, vamos lá que vai contar um negócio pras pessoas, vai Vambora Olha, que lindo a rocha chegada, hein Olha, que lindo a rocha Olha, que lindo a rocha Fih, que, que Que, que, que Que, que, que A na rie A na rie A na rie A na rie Daí Olha, que lindo a rocha Que lindo a rocha Olha o túnel Olha o túnel Ah! E sabe aquele celular da água lá? Sei! E ele ficou sabendo. Ah, não acredito! Ligaram pra ele, celular. Ligaram pra ele e daí falaram assim pra ele. Oi! A sua mulher tá traindo você. Ah, ah! Até aconteceu errado. Ele pegou o celular e jogou lá de cima da ponte. Ele pegou, ficou lá em cima da ponte e falou assim. Eu vou assim jogar! Daí eu tava sabendo a história, né? Cheguei assim, o que foi, filho? Eu vou assim jogar! Fio! Foi por causa de quê, filho? Eu quero saber que a minha esposa tá me traindo. Eu ia dizer assim, filho! O que ela te deu foi chifre, não asa! É verdade! É verdade! Com problemas, sabe? E daí foram psicólicos. Daí tava lá no psicólico. A gente ficou com o fim dele e falou assim. É, doutor! Eu não sei o que fazer! Por quê? Ai, doutor! Eu tô com... Eu tô me sentindo muito mal, sabe, doutor? Doutor, doutor, mas qual que é o problema? O problema, doutor, é que eu sou casado. E a minha mulher me bate toda vez que eu chego em casa. Eu falo assim, mas qual que é o problema? Nossa! Que coisa! Então, mas o pior é isso, não é isso, doutor. O pior é que os vizinhos ficam sabendo que a minha mulher me bate! Não, mas... Mas então você para dela! Não, doutor! Cacete, não vim da vida! Mas... 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 Mas que ela me bate, porque ela bate eu choro de dor, né? Então os vizinhos ficam sabendo que eu tô apanhando dela. Aí o doutor desceu um pouquinho e falou assim... Então, vim! Faz assim, ó... Quando ela bater no cê, sabe o que você vai fazer? Marido! Você vai fazer assim, ó... Você vai gritar como se eu... Ou se eu tivesse batendo no meu! Daí o sonho dele brilhou, você falou... Nossa senhora! Foi a solução da minha vida, né? Daí ele chegou em casa, três horas da manhã... Bateu na porta... Deixa eu entrar, mulher! Eu vou... Não deixa eu entrar coisa nenhuma! Deixa eu entrar, mulher! Não deixa eu só entrar coisa nenhuma! Mulher! Eu tô aqui... Com a flor! Pra mulher mais bonita do mundo! Deve ficar em vez de vida, né? Pegou e olhou lá no espreito, tirou a remela, assim, que é três horas da manhã, né? Deu uma arrumada pro seu perfume, assim... Abriu a porta, assim... Ele correu, pô! 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 Sofá e deitou! Eu mandei assim... Ué! Cadê a flor? Eu disse, ué! Cadê a mulher mais bonita do mundo? Daí ela pegou... Pegou no pescoço dele, assim... Deu um soco na cara dele! E aí... Ossá! Toma, você! Falou eu pra ele... E deu um chute no meio do grão dele! Ossá! Toma essa, você! E daí ela ficou nervosa, né? E ela dava um soco, ela... Toma! E toma! E toma! E toma essa! E toma essa! E o pessoal, cada vez que ele gritava, ela batia mais forte! Cada vez que ela batia mais forte, mais alto, ele gritava! E ela já tava cansada de bater nele! Pegou ele pelo pescoço, assim, ó! Jogou pela janela, assim, ó! Ele morava no vigésio e no sétimo andar, tá? Nossa! Tá aí antes que a emoção... E não quer mais, eu volto! Tchau, tchau!